Semana violenta, pessoal, no trânsito aqui na capital. Três acidentes fatais contabilizados, inclusive ontem à noite, esse acidente das imagens aqui. Põe na tela, por favor. Repare bem, olha lá, o cara furou o sinal. Vai passar de novo a imagem. Ó, passou ali. Ali ele acertou a menina. Novamente, por favor. Ali, ó, olha lá. Esse é uma câmera de um lado. Passou, furou o sinal. Agora a câmera pegando do outro lado. Lá na frente, o carro vai passar, alta velocidade, atropelou a moça. Jovem morre atropelada por um carro que furou o sinal vermelho. Eu quero foto da moça também. Uma menina jovem. Essa menina aí, ó, cheia de sonhos, cheia de vida. Que, infelizmente, teve essa vida interrompida por um irresponsável. Que furou o sinal, cometeu um crime de trânsito e depois cometeu outro crime ao fugir. Do local. A polícia quer saber onde está este homem. E a Mônica Novaes está com a família dessa moça e entra agora ao vivo no Cidade Alerta. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Olha a Bruna, uma jovem muito batalhadora, guerreira, 20 anos de idade. Há dois anos veio lá de Pernambuco, né, do interior do estado do Pernambuco, pra morar com a tia, a dona Letícia, que tá aqui ao meu lado. Ela veio com sonhos, né, de estudar, de trabalhar. Ficou aí mais de um ano trabalhando em uma autoescola. Há alguns meses conseguiu emprego nessa farmácia que fica pertinho do local do acidente. E é tudo aqui perto. A casa dos tios é aqui onde a gente tá agora. Há alguns meses ela já tinha mudado pra uma casa onde morava sozinha. Ela tava em busca da independência dela, mas não saía daqui da casa da tia. E, inclusive, havia conversado poucos minutos antes do acidente com a tia e com uma vizinha pra trazer uma roupa aqui, pra fazer um conserto. E, no caminho, aconteceu, então, esse acidente que tirou a vida da Bruna. E um acidente covarde, porque, mais uma vez, a gente vem mostrando aí que o responsável, além de não parar pra prestar socorro, ainda não se apresentou pra polícia, viu? E eu converso agora com a Dona Letícia, essa dor, esse momento de luto, Dona Letícia, de nenhum pedido de desculpas, né, diante dessa tragédia que aconteceu. Não, porque, assim, foi uma vida que tinha tudo pra ser uma pessoa... Como é que eu posso falar? Eu tô bem-sucedida, uma menina nova, que já vem trabalhando desde os 13 anos de idade, que trabalhava pra ajudar os pais em casa, e decidiu vir pra cá. Eu falei pra ela, minha filha, eu tô com as portas abertas esperando você. Ela falou pra mim, assim, tia, eu prometo pra senhora que eu nunca vou dar desgosto pra senhora, né? E, uma menina excelente, uma menina trabalhadeira, uma menina... Pouco que ela ganhava aqui, a senhora disse que mandava pra família lá em Pernambuco. Mandava, ela ajudava. Inclusive, agora, esses dias, ela falou assim, tia, eu tô organizando o aniversário da Laura, que é a sobrinha dela, né? Mesmo sem poder, tia, mas eu vou dar porque é uma criança e eu nunca tive... Eu nunca tive um aniversário, eu quero ter esse privilégio de dar um aniversário pra ela. Agora, dona Letícia, a senhora falou que tá vivendo esse momento de dor, a irmã da senhora viria, né, com uma sobrinha, não vem mais, e que poucos meses atrás já houveram perdas na família, né? Quem foram essas pessoas? O meu irmão tem 10 anos, 10 meses que ele teve um acidente de moto também, ele chegou a óbito, e dentro desses 10 meses, minha mãe fez dois meses ontem, né, que ela faleceu, e no dia do... completou dois meses que ela faleceu, a Bruna também. Um baque muito forte pra toda a família, né? A senhora conversou com a mãe da Bruna, qual o estado deles? Conversei, ela tá inconsolável, não tem nem como falar com ela. Eu tô conversando com a filha dela, né, porque ela tá... ela tá inconsolável, não tem... Ela disse que não tem, assim, ela até se culpa, sabe, por ter mandado a filha pra cá. E eu falei pra ela, não, manda, não faz isso, porque, assim, você mandou ela pra cá pra ver se ela melhorava de situação, né? E, em termos da dor, é uma ferida, não dá nem tempo de sarar. Não dá. É muita coisa. E eu quero justiça. Que se não for a da terra, que seja a divina, porque ela era uma serva do Senhor. Nós estamos, assim, muito abalados, mas a gente sabemos aonde ela tá, né? E eu não tenho nem tanto pra falar, porque eu tô muito abalada. O seu culto vai ser onde, dona Letícia? Lá em custódia. Porque a mãe... a gente queria que fosse aqui, né, pra não ter tanto gasto, não ter tanto... Porque as condições lá é pouca. Mas aí, Deus é maravilhoso e providenciou tanto do lado daqui, né, como de lá. E minha irmã conseguiu vir até São Paulo e a gente preferiu que ela não viesse pra Goiânia, porque não tem nada, né? Não vai ver ela. Então, a gente pediu que ela ficasse lá em São Paulo e comprasse a passagem de volta e ficasse em Recife esperando a filha. O sepultamento, então, vocês já conseguiram que seja lá em Pernambuco? Já, já. Eu cheguei faz pouco tempo de lá, a gente já organizou tudo, inclusive ficou lá na funerária, né? A gente já deixou ela lá na funerária. O procedimento não podia fazer agora, porque eles não tinham condições de fazer, né? Então, agora, nove horas, nove pra dez horas que eles vão começar a fazer os procedimentos e onze e quarenta da manhã, de amanhã, né, é que eles vão embarcar ela. Vocês são da cidade de Custódia, no interior de Pernambuco? É, nós somos de lá, nascida e criada, de lá. E Bruna estava feliz aqui, estava sentindo que estava realizando sonhos? Estava muito feliz. Ela estava muito feliz. Inclusive, o pai dela, esses dias, eu acho que eles já estavam sentindo alguma coisa, porque ele chamou ela, né? Minha filha vem embora. E ela falou, não, pai, eu não consegui nada aqui ainda. Não posso ir pra aí agora. Estava começando a luta. Estava começando, né? E eu faço bolo, ela também faz. E ela falava assim, tia, se meu serviço não der certo, nós vamos fazer bolo e vamos vender na feira, sabe? Ela era uma menina alta. Não, você não está entendendo. Você conhece essa Bruna? Ali na hora lá do acidente, os amigos estão chorando assim, ó. Você vê dois anos que ela estava aqui. E lá em Pernambuco, a cidade está em choque. Porque ela... Querida lá. Muito querida. Muito, muito. Saiu de lá com 19 anos. 19. Aí agora, dia 10, ela completou 21 anos. Foi agora em julho? Em abril. E agora a gente sabe que nada traz, né? A sobrinha da senhora de volta. Mas qual o recado que a senhora quer passar agora nesse momento? Porque a gente tem visto muitos casos parecidos. A gente tem visto uma situação dessa covardia, né? De pessoas que estão erradas no trânsito e acabam fugindo do local. Agora, no momento, eu peço que as autoridades... Eu sei que eles são competentes e eu creio que eles vão encontrar ele para que não seja... Para que não pare... Assim, ele não faça mais vítima como ele fez a Bruna, né? Porque aquilo ali, você vê que foi uma covardia. Tinha como ele evitar, né? E ele foi covarde, ele foi muito covarde. Porque ele deixou ela lá no chão estirada como se fosse um animal, um cachorro. Sabe? Então, eu peço justiça. Eu quero que faça justiça para que ele não faça mais, né? Para que ele não fique impune. A gente agradece muito aí as informações da senhora. A gente sabe que a dor agora, né? Está caindo a ficha, a gente pode dizer, né, dona Letícia? Mas fica, então, é esse recado. E a senhora confia que a polícia logo, logo vai identificar essa pessoa e que sirva de exemplo, né? Eu confio. Confio plenamente na justiça. E eu creio que breve... Tem que ser breve. Não pode demorar. Que ele seja pego. Porque se ele tivesse caráter, ele tinha se entregado, né? Ele tinha. Se ele tivesse medo de alguém lixar, que ninguém ia fazer isso, não. Né? Ele procurasse a delegacia mais próxima e se entregasse como homem. Se ele tivesse feito papel de homem. Né? Muito obrigada, então, dona Letícia. Branquinho. Muito obrigado, Mônica Novaes. Dê um abraço nessa senhora aí. E fica aqui as nossas condolências a essa família. Coloca a imagem, inclusive. Não vou falar acidente, não. É errado a gente falar acidente, viu? Coloca a imagem do crime. Aí, ó. Do crime aí, ó. Ali ele já comete o crime quando ele avança o sinal. É crime, gente. A gente tem que falar, usar a terminologia correta das coisas. É crime. Ali ele comete o crime ao avançar o sinal. A consequência do crime de trânsito que ele cometeu foi a morte da moça que tá no lado direito da sua tela. Ele cometeu o crime. E aí depois ele cometeu um crime pior ainda. E mais perverso, que foi o de abandonar essa menina ali. Que foi o de negar o socorro a ela. Quem sabe se ele tivesse parado. Quem sabe se ele tivesse ali prestado uma ajuda. Quem sabe ela não estaria viva. Mas não. Ele covardemente fugiu. Tô até prestando atenção no modelo do carro ali. Porque daqui a pouco essa investigação já tá sendo conduzida pela DICT. A delegacia que apura crimes de trânsito. E daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma entrevista com a delegada. Pra falar o que que tá sendo feito. Como é que tá isso aí. Se eles tão perto de encontrar, né? De identificar esse motorista aí que cometeu esse crime. E que tirou a vida dessa menina aí dessa forma. E aí E aí E aí